O Bootcamp e a mentoria foi realmente um virado, assim, porque foi um aprendizado num tempo curto e muito rápido. O Bootcamp já deu um insight, um norte, assim, legal, e a mentoria foi, tá sendo fundamental pra gente aplicar isso. O principal que eu tô tirando aqui é tirar a dependência comercial do fundador, tirar a dependência comercial daquela pessoa que realmente abre o caminho no peito, né, que faz, e transformar o processo de vendas em um processo de equipe. Já tá tendo os primeiros resultados, um deles era tirar um pouco de mim, que são os fundadores da empresa, a responsabilidade do comercial, conseguir escalar isso com o time de vendas, já iniciamos, já tivemos venda em cima disso. Ter esse resultado na velocidade que eu tô tendo, com certeza, sem a mentoria, eu não teria. Em um mês, desde que isso aconteceu, isso já, tipo, trouxe uma mudança muito grande pro nosso time, em relação ao quantitativa e também em relação ao time já perceber resultados pro próximos meses, deixar, já começar um mês com alguns contratos já quase fechando. É aquela coisa prática, então não é só a literatura, não é só o conhecimento que você vai depois ver, como eu vou aplicar isso, não, você aplica na hora, você sai de uma aula, aplica uma ferramenta, aplica um conceito, uma técnica, e você já começa a ver, e aquilo te motiva a você continuar avançando. E a mentoria fez muita diferença em relação a você colocar aquilo em prática, você tirar dúvidas com mais calma sobre cada assunto especificamente. No primeiro dia foi bizarro, assim, a produtividade foi intensa, a gente conseguiu fazer várias coisas. No segundo dia foi diminuindo aquela produtividade, no terceiro, no quarto. Deu duas semanas, uma semana, duas semanas, a gente já tava procrastinando pra poder fazer as coisas, né. Ela é algo que te obriga a fazer o que tem que ser feito. Até mês de junho, a gente tinha fechado cinco contratos, e no mês de julho a gente fechou seis, e entramos no mês de agosto com 15 contratos que possivelmente vão fechar nas duas primeiras semanas. Se a gente não tivesse feito a mentoria, eu acredito que a gente não teria continuado assim, com tantas interações e mudanças e prosseguindo no processo, realmente a gente tá lá na máquina de venda. E sem dúvida a gente não conseguiria o resultado que a gente tá tendo, e a perspectiva que a gente tem pros próximos meses, sem a mentoria do Thiago. Você vai conseguir fazer porque você tem ali uma motivação a mais, e é meio que assim, o grupo e o Thiago não deixa você não fazer, não evoluir. Então você não tem, quando o Bootcamp, você aprende a fazer. Na mentoria você é obrigado a fazer. O Bootcamp é importante, é um dia só, então você não tem tempo pra aprofundar. A mentoria vai fazer com que você, dentro daqueles três meses, pra menos, você consiga de fato implantar a máquina de vendas, a máquina de sucesso.